No tarde, eu acho melhor eu acompanhar ela até em casa. Vamos. Não precisa ter pressa, não. Eu espero você lá fora. Prazer em conhecê-la. Ainda dou uma lição, minha farceira. Ah, calma-se, Julie. O que foi que vocês combinaram? Bem, ela quer cantar aqui. Apenas isso. E você vai consentir? Claro que vou. Ah, já. Já sei de tudo. Ela descobriu que você tem uma boate e ameaçou contar tudo para sentir e eu digo você não liderou oportunidade.